Olá, crianças! Hoje nós vamos treinar as vogais com a letrinha cursiva. É aquela letrinha bem desenhada, a letrinha de mãozinha dada. Então, vamos começar. Para a nossa aula de hoje, você só vai precisar de um lápis com uma borracha. Primeiro, nós vamos fazer a letrinha A. Só que a letrinha A, na letra cursiva. Vamos passar por cima dos pontinhos. Eu vou fazer a caneta para vocês observarem. Vocês façam a lápis, ok? Então, vamos lá. Lá na bolinha. Para frente, faz a bolinha e puxa a perninha. Prontinho! Viram só? É muito fácil. Vamos agora fazer a letra E. Coloquem o lápis na bolinha. Sobe, vira, desce, puxa. E, de escola. Agora, a letrinha I. Lápis na bolinha. Sobe, desce na mesma linha e puxa a perninha. E agora, nós vamos fazer um pinguinho. I, de índio. Agora, a letrinha O. Lápis lá na bolinha. Faz a bolinha. A letrinha deu uma falhada. Faz a bolinha. E aqui, a gente vai puxar um tracinho pelo meio da bolinha. Essa é a letrinha O. Agora, nós vamos fazer a letrinha U. Lápis na bolinha. Sobe, desce. Sobe, desce. Puxa a perninha. Prontinho. A, E, I, O, U. A de abelha, E de elefante, I de índio, O de óculos, U de uva. Falta só a gente colocar o nosso nome e nós terminamos a nossa atividade de hoje. Lembrem-se de usar o lápis de escrever. Escrevam também o sobrenome. E peça ajuda do adulto para colocar a data de hoje. Prontinho. Guardem todos os seus materiais e até a próxima aula. Tchauzinho.